Muito bem, a reportagem do blog de Assis Amar, a gente da UR Rádio Ficóndia, fala diretamente aqui da Associação, da Sede da Associação do Literado do Instituto Ficóndia. E hoje, no dia democrático, estivo, onde tivemos a eleição, a eleição para o presidente Jarrepe, aquele que vai dirigir, vai comandar o presidente Jarrepe, e o resultado é que a gente está fazendo uma seleção bastante equilibrada, talvez tenha sido mais equilibrada do que a gente tem que fazer. A gente quer melhoria de uma época, com uma espécie rara, e você vai vencer o cara para trás, porque a gente tem que começar a organizar da gente, que é um lugar, porque tenho certeza que o maior número, o equipe, a conquista se ganhava, a filha melhoria para ver, por isso, e quero a colaboração da UR Rádio, mas esse trajeto aí, que a gente vai dar, não só dele, mas só a pessoa. A colaboração de todos os sócios é importante, principalmente o tempo. Porque tem o centro do campeonato e ele vai ser o meu substituto. Perdeu, mas teve o campeonato e você ganhou o ferramenta na seleção. Com certeza, eu estou feliz. Essa derrota para mim veio como uma vitória que eu dei. Eu acho uma pessoa que eu estimo muito. E fico feliz também porque o resultado mostra um retrato de esclarecimento do sócio. Não foi uma coisa limitada. Agora são praticamente divididos. Alguns entendem as ideias de nós que são semelhantes e outros entendem a minha. Eu gostei muito da eleição. Foi uma eleição transparente, bem organizada pela gestão anterior. Com o Douro, com o Vieira, com o Seu Sando e os demais. E estou feliz, satisfeito com a eleição e com a vitória de Rocha. Um bom ataque bom. Por favor! Como é, Nathana? Merece? ua! Merece! Eu gostei de perder assuntos! Tá? Tá bom. Regra. Até com a avaliação que você faz. Em dois anos, eu acho que eu fiz mais que tempo com a presença de trabalho. Fiz o que trouxe dentro das condições. O Pepe está entregue uma mão boa. Filho de Petrolanda Rocha. Viana também segue um bom candidato. O Pepe ganhasse que estava em casa. Se você for agora, eu que deixei dois anos. Não poderia ter partido. O partido meu foi o Pepe ganhasse. Por enquanto, ele não foi. Mas não declarei apoio nem dos dois. Todos os dois são meus amigos. E aí, vamos ajudar. O que mesmo que eu fazia com o presidente, eu vou fazer com os votos agora. Atenção, o presidente vai com o que você diz a partir de janeiro. Isso mesmo. Eu tenho lembro, né? A pessoa que a gente já conhece, né? É um curso da cidade, um sonho da ver. E o presidente, não só dele, como de todos os sócios. Valeu, Rocha. Valeu, Rocha. Valeu, Rocha. E assim, a reportagem do blogue Acerra Maggio e Serra Quinto, Tavajos, né? Este dia democrático, a hora que tivemos aqui, uma teríssima eleição. Também com uma capa de três votos de diferença em favor de Rocha. E o importante é que todos, agora, continuem trabalhando em prol da Associação dos Veteranos Esportivos. É provável que é a ver. Acerra Maggio para a web. Acerra Maggio para a web. Valeu. Acerra Maggio. Tchau, Tchau.